Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Filosofia Ser e Pensar. Hoje o nosso convidado é o professor Antônio de Castro Caíro e o tema da nossa conversa será o que é a filosofia. Olá professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcílio, pelo seu convite. Boa noite aos nossos telespectadores, internautas, ouvintes. Boa noite aí, público brasileiro. O professor Antônio de Castro Caíro é membro da Unidade de Ensino, Investigação, Linguagem, Interpretação e Filosofia da Fundação para Ciência e Tecnologia. Já não, já não. Já não? Não, eu faço parte do IFIL Nova. Eu não sei se podemos fazer a proposidita, não é? É no IFIL Nova, é o Instituto de Investigação e Filosofia da Universidade Nova. E pronto, a FCT, quem financia é a vossa CAPES, será assim? Exato, isso. Mas ainda ensina na Faculdade de Ciências Sociais e Emissões. Exato, na Universidade Nova. Nova Lisboa, ok. O professor Antônio também é ensaísta, tradutor, inclusive tradutor da Maestral, obra de Aristóteles, Ética e Nicômaco. E hoje vamos fazer uma conversa, uma entrevista sobre o que é a filosofia. Eu gostaria, professor, de começar fazendo mais, se me permita, uma pergunta mais pessoal relacionada à vocação filosófica. Como foi o seu itinerário ao ponto de chegar à conclusão que sua vocação estava aí restrita ou dentro da filosofia? Ora, bem, eu fiz o meu liceu aqui, portanto, dos 15 aos 16 anos, a pensar que ia ser engenheiro, porque achava que a minha vida passava pela música. Engenharia, engenharia de som, engenharia de som-música. O que acontece é que eu percebi depressa que eu tinha gostado de matérias ligadas à saúde, à medicina, à educação física, aos desportos de combate, mas estudar disciplinas específicas de engenharia, não tanto a matemática, de que eu gostei muito, nem a geometria, mas mas outras, especificamente da energia elétrica, eu percebi que não era para mim. E cheguei à altura, no nosso 12º ano, para vós, acho que é o vestibular, eu percebi que tinha que mudar de área. E, para continuar para o ensino superior, e eu fui sempre educado pelos meus pais para estudar, para fazer um curso superior, para estudar a nível universitário, o único curso que eu podia fazer era a filosofia. Então, fui parar a filosofia por mero acaso, ou seja, por esta necessidade, querendo continuar os meus estudos, a nível universitário, tinha de ir para a filosofia. Tentei história, tentei direito, que havia a hipótese de ir para a Universidade Católica, mas não era a minha praia, como vocês dizem aí no Brasil. E então fui para a filosofia, e o que aconteceu foi exatamente que aquilo que tinha sido um mero acaso se converteu numa necessidade, porque fiquei logo agarrado, fiquei completamente apaixonado, nas primeiras aulas que tive, cada dia era como se nos estivessem a abrir autostradas, como se eu estivesse, não andar de carros, com carros velozes, mas com helicópteros, com caça-bombardeiros, e portanto foi assim que eu fiz a experiência do estudo da filosofia, logo nas primeiras semanas de aulas na faculdade. Portanto, foi assim que eu cheguei à Universidade. Ok. Inclusive, o professor também pratica artes marciais desde há alguns anos, é isso? Há 40. Fez 40 anos que eu comecei a praticar Karaté, e há 8 anos que faço Muay Thai, porque entretanto já era o mais graduado do meu grupo, e eu decidi mudar de não continuar os meus estudos Karaté, continuo a falar com os meus mestres, mas decidi fazer Muay Thai e faço com a minha mestra, a Dina Pedro, na Dina Nick Team. E há muitos brasileiros que se interessam também, por causa do Grace, por causa do Jiu-Jitsu brasileiro, mas também o UFC, MMA, não é? Há muitos brasileiros que eu sigo que estão muito bem posicionados. Mas eu gosto imenso, não é? O brasileiro é um povo guerreiro. Exato. Mas é interessante que, geralmente, as pessoas se dedicam ao trabalho intelectual, à vida intelectual, às vezes, por vezes, despreza a dimensão física, não é? Você vê grandes intelectuais morrendo infartados, de ABC, obesos, é interessante. Talvez o que ocorre também no dia-a-dia impede que a pessoa esteja dessa área. Mas aí o professor parece encarnar em um ideal menção e cooperenção. Exato. Pois é bom. O Nietzsche, só uma pequena parte, o Nietzsche pensava andar a pé, não é? E o Kierkegaard também, não é? Eram pensadores muito ativos, caminhavam muito. E quando Nietzsche lia um pensamento de alguém que não gostava, ele dizia, vê-se mesmo que é um pensador sentado. E, portanto, eu acho que desde a antiguidade, não é? Platão, chamava-se Platão porque tinha as costas largas, era campeão de luta. Eu acredito que no movimento é que está o pensamento. Alguém que está sentado, enfim, se não tiver problemas de saúde, não pensará bem porque não oxigena o cérebro, não é? É claro como é. Exato. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. começar com a questão, assim, diretamente em relação à questão que seria a filosofia, uma questão de fronteira em relação às tradições filosóficas. Há uma distinção tradicional entre duas culturas filosóficas que praticamente se estabeleceram de forma mais concreta e específica no século XX. Por um lado, temos a tradição continental, especialmente francesa, germânica, cuja ênfase é mais na fenomenologia, na remendêutica e, por outro lado, tem a tradição analítica, que se conceita na lógica, na análise da linguagem, na filosofia da ciência. Como o professor compreende esses dois modos, digamos assim, de filosofar e, na sua concepção, haveria alguma compatibilidade entre as duas ou, geralmente, a rivalidade que a gente aqui e ali percebe entre esses dois representantes desses dois modos filosofar tem alguma razão de ser. Ora bem, há uma abordagem, como diz muito bem, nesta sua parte final de intervenção para fazer a pergunta, que é juvenil e nós tendemos a defender as filosofias de que gostamos como defendemos o nosso clube, não é? Aqui em Portugal, se é Benfica, Porto ou Sporting, que são os grandes clubes, aí provavelmente outros, não é? Do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, enfim. E, portanto, depois atacamos as outras filosofias que pertencem aos outros clubes, por assim dizer. E, portanto, há uma abordagem que eu acho que resulta desse nosso interesse e que é uma abordagem humana, nós gostamos daqueles com quem aprendemos e os nossos professores de quem gostávamos estudavam determinados autores e cria-se uma rivalidade ou uma polarização que nem sequer existe, a não ser de uma forma, muitas vezes infantil, outras vezes juvenil e, portanto, as coisas vão decorrendo, assim, em muitos paralelos. Mas, a mim interessa-me toda a filosofia. A partir de determinada altura, eu comecei a estudar fenomenologia. Tenho-lhe dito ainda off the record que eu tinha começado por estudar lógica. Interessei-me fundamentalmente pelo cálculo do predicado de primeira ordem, depois por por Quine e pela tradução radical e, a partir de determinada altura, interessou-me mais a fenomenologia. Mas interessou-me Husserl, que é o matemático. Portanto, eu, durante muito tempo, tinha ainda em mente que o filósofo devia estudar matemática, geometria, lógica e, portanto, que os problemas da filosofia vinham dessa forma extrema e radical de pensar aquilo que eu não formulava há 5 ou 18 anos, mas de pensar a linguagem. E, à medida que o tempo vai passando, vou tendo, vou compondo a história da filosofia, não é? À medida que vou aprendendo e que vou estudando, não é? E, portanto, nós temos, se quiser ver a raiz desse problema no final do século XIX, no princípio do século XX, o problema do sentido, tal como frega, o põe nos escritos conceptuais, não é? Na Begriffsschrift, depois, propriamente, em Zin und Betoetum, em sentido e referência, e que tem uma ligação explícita com Husserl, designadamente na primeira investigação lógica. E o ponto que aí está em causa, que é um problema de saber se é o referente ou se é o sentido, o mais importante na equação, ou seja, se se consegue reduzir a linguagem natural, a língua de todos os dias, a enunciados declarativos, como pretende frega para analisar a linguagem, numa versão, enunciados declarativos, afirmativos, na voz ativa, em discurso direto, e a ligação das frases através de conjunções coordenativas, suprimindo as conjunções subordinativas, o discurso indireto e o discurso misto, o que nós verificamos é que temos uma aproximação aos problemas da filosofia, que deixam cair quase todos os problemas da filosofia, para se concentrarem em problemas que têm referente. Tudo aquilo quando não tem referente não pode ser um problema filosófico, está mal posto, não é? O Wittgenstein, o Tractatus, assim, também o formula, que é um freguiano. O provo de ser um problema é exatamente o oposto, assim se pode dizer, ou o outro lado, o lado oculto da realidade, Kant falava da profundidade da experiência, é isso que interessa à Husserl, do pathos, a farung, e, portanto, o que lhe interessa, o que lhe interessa à Husserl é a maneira como eu viso o objeto e não o próprio objeto. Ou seja, de facto, há uma diferença entre, eu dizer, triângulo e trilátero, porque um ângulo é diferente de um lado, mas é o mesmo objeto, visto por sentidos completamente diferentes. Portanto, dito assim, a linguagem levada ao extremo, pensado por Husserl, por exemplo, e por Frege, ou pelo Wittgenstein do Tractatus e pelo Wittgenstein das investigações filosóficas, parecem ser incompatíveis, porque pelo critério aplicado, pelo critério do referente aplicado à seleção de problemas filosóficos e à segregação dos maus problemas filosóficos, o que nós percebemos é que não há possibilidade de uns terem em contato com outros, porque a filosofia analítica insere, ou seja, faz a sua análise sobre, mesmo quando um autor como Ferrega não é um atomista lógico, porque ele pensa no argumento, não é? Se chove, leva o guarda-chuva, está a chover, portanto leva o guarda-chuva, se chove, leva o guarda-chuva, eu não levo o guarda-chuva, portanto não chove, portanto este argumento é o a priori para Ferrega, independentemente depois das próprias proposições ou dos próprios enunciados, analisados no seu lugar. Portanto, o que eu penso é que em certa medida a fenomenologia procura a base da possibilidade do enunciado declarativo, embora a linguagem não se reduza ao enunciado declarativo, como logo no princípio das investigações filosóficas, Wittgenstein diz, a gramática estuda os enunciados declarativos, as interrogativas e os imperativos, e isso multiplica o problema da linguagem. E como é que nós vamos formalizar uma linguagem que não seja apenas feita por orações coordenativas? Como é que é possível? Portanto, se quisermos recuar um pouco mais, nós temos de ir há mil anos atrás, quando Oxford foi inaugurado, e temos o quê? Temos o nominalismo público. E, portanto, há uma diferença entre escolas filosóficas, na verdade são escolas teológicas, procuram saber se é possível uma análise mística de Deus ou uma análise meramente nominal de Deus. E isso, há aí uma incompatibilidade teológica também, e uma incompatibilidade filosófica também, por maioria de razão. Portanto, o que eu acho é que o estudante de filosofia deve ir por todas as tradições para ver a maneira como se põem os problemas e até abdicar da sua adesão clubista a uma filosofia, se descobrir que a verdade que procura está na outra. E, portanto, eu sou um leitor de Wittgenstein e de Ferrega, até onde eu posso ir, porque a partir da formalização estritamente lógica eu já não consigo aprender sozinho, é preciso alguém que me ensinasse a que é que corresponde as fórmulas. Mas, por outro lado, sou um estudante da gramática, interessa-me a gramática, e, portanto, é também uma maneira de fazer filosofia da linguagem, é ver como que nas línguas antigas e contemporâneas se processa a organização sintática, ou seja, das frases numa oração, a constituição morfológica, como a que letras e sílabas se organizam em palavras, em nomes, substantivos, adjetivos, e em verbos, qual é a ligação entre umas e outras, isso é para mim interessante, e é uma maneira também de ver o mundo. Excelente. Eu gostaria de depois voltar a Wittgenstein e a fenomenologia de Husserl, porque são dois pensadores que, ao tratar do fazer filosofia, do filosofar, eles deram uma contribuição extremamente importante. Mas, professor, eu assisti a algumas conferências suas sobre o que é a filosofia, tratando da filosofia, obviamente, de forma muito específica, para não abranger, porque até não tinha condição pelo tempo, mas, assim, a partir de Platão, Aristóteles, Agostinho, Kant, Hegel, o próprio Wittgenstein. Eu gostaria de fazer uma pergunta a partir da primeira conferência que tratava do banquete de Platão, e o professor falou sobre a questão da etnologia da palavra filosofia, porque é recorrente a gente encontrar, até em manuais de filosofia, que a filosofia é como que um amor à sabedoria. Eu pergunto o que, de fato, significa o termo filosofia no âmbito da filosofia antiga, especialmente em Platão, e o que seria o filosofar enquanto atividade humana? Ora bem, não está excluída a sua tradução. Amor pela sabedoria é uma boa tradução para filosofia, se nós pensarmos o que está envolvido no amor e se pensarmos também genuinamente o que está envolvido na sabedoria. Já não tenho a certeza se se pode traduzir sem mais, foi como eu aprendi, filosofia como amizade pelo saber, amizade pela sabedoria. Não que o amor seja diferente da amizade, há amizades fortíssimas, porque é que seremos nós sem amigos, não é? Tanto quanto os amores. O problema, imparentemente, da tradução é ver o que é que os antigos pensavam por filia, ou por uma parte da palavra em filosofia que tem que ver com a raiz filó, e por outro lado o que é que eles pensavam em sofia. E podemos começar pela segunda parte. Nós traduzimos, e bem, sofia, sofia é o substantivo feminino, sofia por sabedoria, mas a raiz latina é completamente diferente da raiz grega. A palavra sabedoria tem que ver com saborear, com sabor, com sabor, e portanto está num âmbito completamente diferente da palavra sofia. Sofia quer dizer, todas as palavras com esta raiz, sofe, saf, querem dizer transparência, querem dizer abertura, querem dizer clareza e distinção que se obtém pela abertura. Heraclito tem um fragmento substantivo, um adjetivo substantivado, tosofone, e que é traduzido por Heidegger, por Eugen Fing, por abertura, uma forma de abertura. Não importa aqui ver como é que se constitui essa substantivação, o que importa perceber é as metáforas de clareira, de luz, de luminosidade que os medievais utilizam, tem que ver precisamente com isso, ou seja, fazer uma clareira na floresta, ou acender um fósforo para ver, ou um foco, ou a transformação de uma paisagem na noite tempestuosa pelo relâmpago que tudo ilumina, tem que ver com essas metáforas. Sofia, em grego, quer dizer justamente isso. Porquê? Porque a claridade permite-me não apenas acender o que está apagado, tornar transparente o que é opaco, como também ver com detalhe todos os objetos que deixam de ser vultos ou deixam de estar em plano de fundo e passam a perfilar-se como aquilo que eles são, com cores distintos uns dos outros, vistos com clareza. E é assim que nós divisamos terras, estamos no mar, é assim que nós vemos as estrelas, é assim que nós vemos alguém aproximar-se e depois em análises locais é assim que um boxer evita o golpe, porque o antecipa, nenhum boxer evita um golpe à espera de ver o punho vir na sua direção, ele antecipa pela semiótica da posição do corpo, não é? E portanto esse é um primeiro aspecto da palavra. Sofia, por outro lado, quer dizer perícia. O sofós não é apenas o sofista, é alguém que tinha uma atividade prática, um ofício e que corresponde ao marceneiro, ao pedreiro, portanto alguém, a um oficial, a um oficial de um determinado ofício, a um artista, a um artesão, portanto alguém que tem um domínio teórico de um determinado saber, de uma determinada área e a põe em prática, isto é, faz o diagnóstico do problema, da obra, onde é que vai construir a casa, como é que vai rasgar janelas e portas, que material vai utilizar. E portanto um sofós pode ser também isso, alguém que tem um saber prático. Portanto, o aspecto teórico, dito assim, somos nós a ler contemporâneos, a olhar anacronicamente para trás, para o conceito. A Sofia, do ponto de vista estritamente teórico, permite pensar na clareza, na abertura, na obtenção de transparência e portanto tal quer dizer a passagem da opacidade para o que é claro, do escuro para o que é claro, do indistinto para o que é distinto, mas por outro lado tem outra forma específica de pensar a Sofia, que é intervenção, uma ação. Ou seja, o médico faz o diagnóstico para intervir. O combatente faz o diagnóstico para ver qual é o momento de atacar ou, se tiver de ser, o momento para fugir. Não se pode fugir logo, para salvar ainda tudo. Tem de se fugir num determinado momento. E assim em todas as áreas. É preciso fazer o diagnóstico e intervir. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, como diz a canção, não é? E é justamente esse o aspecto. Agora, o outro termo que tem que ver com a filia, quer dizer um amor, mas pode não ser um amor feliz, pode querer dizer uma amizade, mas é uma amizade absolutamente conturbada, porque a palavra está nos compostos que indicam a obsessão. Filotimia é a obsessão pela honra. Filargueria, a obsessão pela prata ou pelo dinheiro. Filonequia, a obsessão pela vitória. Alguém quer sempre ganhar, nunca perde aos feijões. Portanto, a filosofia é uma obsessão compulsiva pela obtenção da transparência e por pôr em atividade um saber que tudo transforma, que passa do zero para o um, ou do não para o sim, do nada para tudo. E é justamente essa forma peculiar que leva ao extremo a filosofia na antiguidade. Qual é o laboratório que permite pensar ou compreender de forma concreta o filósofo? É o médico. Porque o médico cura a doença através do tratamento. Tem de investigar, tem de fazer o diagnóstico, tem de fazer um prognóstico, tem de ter uma antevisão da curva clínica, tem de, tanto quanto possível, antecipar situações de paroxismo muito violentas da doença, tem de mitigar os efeitos colaterais dos medicamentos aplicados, ou dos processos de cura e de tratamento. E o filósofo quer fazer o mesmo. Mas qual é o problema da filosofia? Para a medicina é a doença. O problema da filosofia é dramático, que é a morte. E, portanto, nós dizemos, dizemos assim, bom, mas a morte não tem resolução. A filosofia, justamente o problema é saber, tendo ou não tendo resolução, Kant ainda tem, como uma das ideias, não é, da alma humana, da razão humana, a imortalidade. A imortalidade é qualquer coisa que nenhum de nós vai rejeitar. Nem um suicida rejeita a imortalidade. O suicida mata-se porque acha que vai ter para tudo sempre a paz, o sossego, a noite. Mas o que motiva o suicida é sempre o futuro e o futuro para sempre. E justamente é isso que a filosofia procura, uma obsessão compulsiva para transparência, para saber o que é que é para mim. Qual é o meu campeonato? Qual é o meu jogo? Como é que eu posso obter a felicidade? Como é que eu posso obter sempre este crescendo, sempre cada vez mais e outra vez? Há um trecho do Ben Kittler, que é o 204a, que inclusive no paper que o professor disponibilizou lá nas conferências, consta esse trecho que diz o seguinte, nem Deus filosofa ou deseja tornar-se sábio, pois é já, pois não é já, nem algum outro que seja sábio filosofa, nem os ignorantes filosofam, nem desejam tornar-se sábios. Ou seja, Deus não filosofa, os sábios, por serem sábios, não precisa de filosofar, os ignorantes, por ignorar a sua própria ignorância e o conhecimento, a possibilidade do conhecimento também não filosofa. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, porque parece que no banquete, Platão leva o amor, o eros, ao patamar de motivação da inteligência ou do filosofar. E este amor, que estaria intensamente ligado ao desejo e à falta, sinalizaria o caráter de incompletude do humano. Seria essa incompletude humana uma das motivações do filosofar? Sim, absolutamente de acordo com a sua análise. O filósofo descobre em si aquilo que nós podemos descobrir, todos nós podemos descobrir, não é? E nesse sentido, cada um de nós é portador dessa petição do princípio filosófico. E cada um de nós tem essa metafísica natural em si constituída. Isso não quer dizer ser um autor ou ser um pensador. Eu também não tenho de pedir a um sacerdote que invente uma religião ou que crie Deus. Eu só tenho de pedir ao sacerdote que seja intérprete, seja ele padre, pastor, enfim, um sacerdote. E nesse sentido, o que é que eu descubro em mim? Uma fome, uma sede que eu posso interpretar como uma fome de amor e ao longo da vida vou interpretando. Pode ser de livros, pode ser de treinos, pode ser de pessoas, pode ser de cursos, pode ser de viagens. E eu vou descobrindo que poderia ser também de mim próprio, não é? É o problema que é posto por um poema de Rimbaud, as irmãs de caridade. Alguém que primeiro acha que é na beleza que encontra a sua irmã de caridade e anda à procura da beleza, como a personagem que de última identifica. Anda à procura da beleza num corpo e depois em todos os corpos. E, portanto, quero dormir com todas as pessoas do mundo. Quero fazer amor com todas as pessoas do mundo. E depois descobre que não é dormir com todas as pessoas do mundo que encontra a beleza. Pode ser na alma. Querer estar à conversa com todas as pessoas que acham interessante. E depois esgota. Tem uma vida tão grande que esgota todas as conversas possíveis. Mas não faz nada dessas conversas possíveis, não é? E depois procura-se, de alguma forma, a liberdade, a libertação desse amor dos corpos e desse amor das almas. E pode ser esse gosto pela liberdade. E depois também não é na liberdade. E pode ser na morte, não é? Porque na morte há o sossego, não é? Se eu tiver esta intranquilidade, esta solicitude completa para estar sempre à espera, estar sempre à procura, a partir de uma altura também me posso cansar dessa sede, dessa fome, dessa ânsia, dessa procura. Mas é isso que projeta o futuro, que metamorfoseia cada um de nós enquanto pessoas que tomam um pequeno almoço, que vão à praia, que têm de almoçar e jantar, que têm de dormir, que metamorfoseiam essas pessoas normais ou esse lado normal em nós para a filosofia. E precisamente nesse sentido eu percebo que Deus está sossegado porque está já lá, ou o sábio está já lá, e eu não tenho essa serenidade, não tenho essa tranquilidade. O inéscio, o ignorante, não tem nenhuma abertura para essa mobilização, não. Está quieta em si. É que é tudo completa. Mas nós estamos entre a noite do ignorante e a clareza absoluta de Deus. E, portanto, essa ambição da procura é complexa. Porque a pergunta é, e nós quereríamos ser sábios? Nós quereríamos ser Deus? Não estamos nós viciados antes nesta compulsão da procura? Como o jogador de Pascal? Porque onde é que vive o jogador de Pascal? Na antecipação? Na aposta? Ele, de facto, o jogador quer ganhar, mas não lhe importa ganhar. Detesta perder, mas é diferente. Ele vive num momento de antecipação. E o filósofo, como o Eros, como o Amor, vivem num momento de antecipação. Vivem na véspera, na véspera do fim de semana, na véspera das férias. Não querem ir já para o banquete, não querem ir já para o almoço, não querem ir já para a discoteca, não querem ir já... Estão naquele momento em que fervem de antecipação. E, portanto, a pergunta é esta. E quereria eu estar já lá, ou quereria eu descer ao ponto em que eu não tinha nenhuma tensão desiderativa relativamente a nada? E o ponto é justamente esse. Na verdade, se calhar, temos de descobrir qual é o conteúdo da fome. Essa fome ancestral, essa sede ancestral que nos leva a ter, a fazer da vida uma obsessão e que está muito próxima. A obsessão está muito próxima do nosso amor por uma pessoa, do nosso amor por Deus, do nosso amor pela filosofia enquanto estudo, do nosso amor pelo treino, do nosso amor pelo sol, pela mãe, pelo pai. E, portanto, o problema é essa relação que nós temos com todos os nossos, a relação que temos com as nossas coisas, está dada justamente nessa motivação e nós não queremos estar lá. Queremos ir para outro patamar, mas não queremos estar lá imóveis. A imobilidade mata a filosofia. Interessante. Há uma questão que eu acho interessante na filosofia antiga que tem a ver com a relação entre filosofia, a doxa, a opinião e a verdade. Geralmente, eu não sei se a palavra certa é essa, é uma confusão por parte de muitos que têm acesso à filosofia ou pensam que estão fazendo filosofia como se o filosofar fosse um mero opinar. É um brainstorming, uma exclusão de opinião sem nenhum critério, etc. Mas a filosofia é o exato oposto da opinião, da doxa. Que não é nada em si mesmo errado você ter opinião, mas a filosofia tem uma pretensão, como o professor próprio falou, de chegar à clareza da verdade. Então, é algo distinto de uma mera opinião. Ouvindo a entrevista, o professor dizia o seguinte, a tese fundamental da filosofia é a opacidade, falta de transparência. Estamos no domínio da ambigüidade, do mal entendido. Eu gostaria que você tratasse mais dessa questão filosofia ou opinião doxa, e, em verdade, dentro dessa questão da falta de transparência. Em certo sentido, toda a filosofia é sistematicamente cética. No sentido antigo do termo, e que Wittgenstein põe em prática, por exemplo, no seu pensamento. E o que pretendo dizer com isto é que a filosofia não é um dogmatismo, não é um ceticismo dogmático, no sentido em que diz, eu não posso saber nada. Porque, em certa medida, põe-se todos os paradoxos, em certa medida. Se eu não posso saber nada, como é que eu posso dizer que eu não posso saber nada? E, portanto, é o paradoxo do mentiroso. Eu nunca minto, ou eu minto sempre, fico sem saber se, no momento, em enunciação, eu estou a entrar em contradição, porque é o problema que se põe justamente nesse tipo de afirmação ou de negação absolutas. No que diz respeito à palavra grega para a opinião, a palavra doxa e o verbo dokeo, quer dizer, parece-me a mim. E, portanto, há uma forma de bondade na formulação, parece-me a mim. Acho que tenho a sensação de que, dá-me a impressão de que são as nossas formulações de verbos, de sentimento, que depois têm orações infinitivas. Parece-me a mim isto, eu acho aquilo, tenho a sensação de que deu uma impressão, alguém queria uma impressão em mim que me deixa num tal estado. Isto é, nós estamos expostos, de certa forma, às presenças marcantes, por exemplo, dos outros, das paisagens, dos livros, da música, enfim, do que é que seja que define as nossas coisas. E o problema da filosofia vira esse tipo de parecer, de impressão e de sensação para coisas que são importantes para nós. Porque eu ter uma opinião acerca do que quer que seja, que não é importante para a minha vida, é irrelevante. Já é grave se eu achar que, por exemplo, as vacinas contra a Covid inoculam em mim um chip que me controla pelo Bill Gates, não é? E, por outro lado, que uma vacina qualquer que não seja contra a Covid também me fará bem. Portanto, quando eu tenho uma opinião não fundada, por exemplo, no caso da ciência médica, acerca da toma ou não toma de uma vacina, eu aí já posso estar a lesar o meu próprio interesse. Portanto, o problema das opiniões, como todos os, alguns filósofos, por exemplo, Descartes é assim que começa, às Meditações de Filosofia Primeira, o que fazem? Fazem um inventário das opiniões acerca das coisas que são importantes. E eu não posso ter uma mera opinião sobre o amor que eu sinto por alguém. Alguém fica doida, então vai perguntar tu amas-me ou tens a opinião de que me amas? Ou odeias-me ou tens a opinião de que me odeias? Ou eu tenho acesso a mim ou tenho a opinião de que tenho acesso a mim? Portanto, a própria realidade, em certa medida, impõe-se de uma forma apodíctica e destrói o poder da opinião. O poder da opinião existe, precisamente, porquê? Porque eu tenho encolocados em mim todo um conjunto de saberes que eu nunca examinei e que condicionam o meu ponto de vista. Onde é que eu vejo a opinião? No preconceito. No preconceito rássico, no preconceito sexista, no preconceito político, no preconceito moral, na pressuposição de que vai ou não vai chover e eu vou ou não vou fazer serve, na pressuposição de que o meu partido vai ganhar eleições ou não. Ou seja, nos preconceitos, nas pressuposições falsas ou não sustentadas, o que é que acontece? O prejuízo. Um julgamento prévio, sem eu ter examinado o que aí está em causa. Em certo sentido, é como é que eu descubro que eu tenho uma opinião errada acerca de alguém. Por exemplo, quando eu tenho uma má opinião de alguém e verifico que esse alguém é simpático, é uma boa pessoa, mas tem a cara fechada. E eu acho que cria uma má impressão em mim. Ou o contrário, não é? É por isso que os americanos dizem a pessoa de quem nós nos divorciamos foi a pessoa com quem nós casámos. É possível alterar uma opinião acerca de alguém. É por isso que as pessoas se separam, que os amigos ficam desavindos. E é por isso também que as pessoas que aparentemente não têm nada a ver umas com as outras casam, são amigos para sempre. Enfim, o que quero que seja. E, portanto, como é que eu descubro que eu tinha uma opinião que é errada? Porque se cria o mal-entendido e colocou-se na minha cabeça, ou na minha mente, como quiser, um parecer acerca de alguém. Formou-se um parecer acerca de alguém acerca da minha própria vida, acerca do que quer que seja, e que se manifeste errado. Portanto, o que é que eu devo fazer? É uma análise, não apenas da opacidade, porque o que é opaco, o que é incompreensível e ininteligível, não tenho vigor suficiente para me influenciar. Mas as coisas que se criam em mim, como a ideia que eu faço de uma pessoa, a ideia que eu faço de uma política, a ideia que eu faço do dia-a-dia, nessa altura, o que é que acontece? Eu tenho de perceber se há um mal-entendido ou não. Ao identificar o mal-entendido, ou no momento em que eu procuro ver se há um mal-entendido, e eu digo, eu dou-me tempo, eu vou ter de pensar nisto. Pode ser um fim de semana, pode ser uma semana, pode ser num momento em que o que eu estou a tentar resolver não é um problema filosófico, é resulta de um problema filosófico, mas tem que ver com a minha vida, tem que ver com as relações humanas, afetivas, familiares, profissionais, tem que ver com a política de um país, tem que ver com a minha decisão em continuar um estilo de vida, ou em arrepiar caminho e parar esse estilo de vida e decidir-me por outro estilo de vida, tem que ver com justamente todo um conjunto de opções que eu tomo positivas e opções que eu rejeito negativas, portanto, seleção de conteúdos, segregação de conteúdos, e essa tentativa, essa forma de exame, de ponderação, é, posso não resolver uma opinião, pode ficar em mim, posso continuar com preconceitos, mas os antigos apresentavam um argumento poderoso para anular o preconceito, que é a vergonha. Eu descubro em mim o preconceito quando eu fico envergonhado, e eu pensava isto, isto está errado, e ao submeter-me ao exame da vergonha e do vexame, talvez aí eu possa, se não encontrar um outro ponto de vista que substitua o anterior, rejeitar o ponto de vista em que eu estou. E, portanto, esse elencos, esse elenco que se tem, o pôr à prova, não é pôr à prova apenas do ponto de vista teórico, saber se o teorema está bem ou mal provado, não, é justamente na minha vida, cai-me tudo, eu caio na realidade, e pensava, como é que eu pude pensar isto desta pessoa? Como é que eu posso ter este preconceito racial, étnico, etário, sexista, e que eu descubro em mim e não me agrada e envergonho. E é essa a forma da correção. Não é uma reflexão teórica, é uma forma de reflexão em que eu passo pela vergonha ou pelo vexame. Ou seja, no limite, quando eu dou conta da minha vida, da maneira como eu vivo, resulta de qualquer forma de uma espécie de má consciência, de arrependimento da maneira como eu vivo, e não tem que ver com religião, nem moral, nem ética, tem que ver precisamente com qualquer coisa da minha própria lucidez. E é essa transparência que o filósofo pretende obter, não é das nove às cinco, todos os dias da semana e com férias ao fim de semana. Não. Justamente pode acontecer essa revolução, esses momentos de verdade, esses momentos do meu ser em que eu caio em mim e eu não fico contente, não, não fico orgulhoso, não, eu tenho vergonha. E é na identificação daquilo que acontece quando eu tenho vergonha que me permite corrigir o que é a minha opinião. Por isso é que a doxa, ao criar mal-entendidos, é o grande inimigo da filosofia. E a filosofia deve ser a grande inimiga da minha opinião porque mata, cega, é invejosa, é gananciosa, é aquilo que é mata. É interessante como atualmente a psicologia cognitiva fala muito da questão dos lizes, que estão muito ligados às opiniões, porque geralmente a pessoa, a gente que tem as opiniões, a gente as compreende como se elas fossem a prova de bala. Mas se a gente colocar, digamos assim, um facho de luz, através dessa reflexão que o professor falou e colocar em questão, a gente percebe a fragilidade dessas opiniões que a gente sustenta em muitas situações. Sem dúvida. Mas, professor, eu queria dar um salto de Platão para Aristóteles. em relação a um trecho, uma frase que eu lembro quando eu li da primeira vez, assim, de forma imediata, no primeiro momento eu não compreendi. E eu gostaria de ouvir o professor falando que eu sei que o professor conhece bem esse assunto, que é aquela frase onde Aristóteles, na sua obra que posteriormente foi chamada Metafísica, diz que todos os homens naturalmente desejam o conhecimento ou o saber. Quando a gente observa no plano cotidiano o dia a dia das pessoas, dos homens, parece que os homens não têm esse desejo, digamos assim, pelo saber. Como a gente deve compreender esta tese, essa afirmação aristotélica, será que a gente poderia elucidar algo dessa afirmação compreendendo a noção de racionalidade de Aristóteles? Há uma dificuldade em tentar perceber como é que todos os seres humanos sem exceção estão nessa, estão debaixo da pressão do querer saber. Porque nós podemos achar que muitas pessoas querem a ser ignorantes, muitas pessoas não se esforçam por aprender, enfim. Mas o que Aristóteles diz é esse, a palavra desejo traduz orexis, que quer dizer em grego, estar a ir por aí além, estar esticado, estar já onde eu não estou. E é isso, por exemplo, que acontece cada vez que saímos de casa para ir para o treino. Eu ainda estou em casa, eu não tenho imagens das ruas por onde passo para ir para o local do meu ginásio. Mas eu estou já, eu digo, ah, são horas, tenho de ir para o treino. Ou tenho de ir trabalhar. Ou da faculdade regresso para casa. E, portanto, nós estamos continuamente onde ainda não estamos. Ou seja, o nosso dia-a-dia tem muito de retenções, de memórias, mas a maior parte, digamos assim, da nossa vida é criada, virada para o futuro. Acordamos, tomamos o pequeno almoço, tomamos o ducho, depois vestimos, depois vamos estudar, depois vamos dar aulas, depois vamos treinar, depois vamos encontrar. Ou seja, estamos sempre no ir, no ter de ira. A nossa vida é descrita por Aristóteles na orexis, por esta maior ou menor urgência com que temos de ir a um sítio e tratar de coisas. Às compras, ao médico, à faculdade, para o trabalho, para o treino, ter com alguém e assim sucessivamente. Esse é o primeiro momento. É, por natureza, nós temos uma tensão do ir. Estamos no ir indo com vontade, com pressa, com urgência, estamos continuamente ao ir indo ou deixamos-nos estar. Hoje não fazemos nada, ficamos em casa a assistir Netflix ou a ler qualquer coisa que não liamos há muito tempo ou vamos ver o sol, vamos para a praia, enfim, esse é o ponto. Aristóteles diz que, efetivamente, todos os seres humanos sem exceção têm, por natureza, esse desejo de ver, essa intenção de o ver. Não é tanto do saber, é do ver. e o ponto é precisamente este, é, se nós dissermos a alguém e fizermos tudo para que essa pessoa não saiba onde é que vai tomar o pequeno almoço, onde é que vai tomar o seu almoço, onde é que vai proteger-se do sol ou da chuva, onde é que vai nesse dia dormir, como é que vai passar de um dia para o outro, o que é que vai acontecer nessa semana sem dinheiro para dormir, sem dinheiro para comer, sem amigos, e se houver uma situação que altere completamente o seu cotidiano, por perda de trabalho, por doença, por guerra, nessa altura põe-se o problema que Aristóteles está a dizer. Ou seja, habitualmente, o problema não se põe porque nós temos nas sociedades contemporâneas, no Ocidente, designadamente, a vida resolvida, eu tenho a vida resolvida, na próxima semana ou no próximo mês, enquanto estiver ordenado, enquanto se souber, se não tiver compras em casa, que posso ir comprar, eu sei onde vou dormir. Mas, por exemplo, quando eu fazia o Interrail, que é esta viagem de comboio que nós podemos fazer para a Europa até aos 26 anos, eu não sabia, a um ano de distância, onde é que ia dormir e não me preocupava. Mas se eu estiver em Budapeste, à noite, sem saber onde vou dormir, isso já me preocupa. E a pergunta é, onde é que eu vou dormir? É uma forma específica, pragmática, de saber que eu não tenho resolvido. E onde é que eu vou dormir? Se for na estação de caminhos de ferro, um dia ou uma noite, tudo bem, e uma semana? Como é que eu vou ficar uma semana sem água e uma semana sem comida? Portanto, a tensão do ver está continuamente no ser humano. Isto é um primeiro ponto. O segundo ponto é, se eu tiver isto resolvido, e se, é o que acontece, a maior parte das pessoas, a nós os dois, de certeza, às pessoas que assistem ao que estamos aqui a dizer, nós sabemos onde vamos dormir, sabemos que vamos ter roupa lavada, sabemos que vamos comer, sabemos que vamos continuar a estudar filosofia, que vamos praticar desporto, etc. Assim sendo, diz Aristóteles, quando isso tudo está resolvido e eu não estou numa lógica de sobrevivência, eu passo a querer ver outras coisas. E Aristóteles diz, os sacerdotes no Egito, depois de tudo resolvido, passaram a olhar para as estrelas e desenvolveu-se um outro tipo de querer ver. Já não queriam ver onde é que dormiam, já não queriam ver o que é que comiam, já não queriam ver o que é que vestiam, já não queriam apenas ver as escrituras, queriam ver outras coisas, a astronomia, a astrologia, e depois disso, devemos querer ver outras coisas, porque essa qualidade do olhar pode não ser a que resolve a necessidade, pode ser a que resolve o tempo a mais, não é? Pode ser a que resolve o prazer que eu não tenho e que eu quero ter e, portanto, todos os homens, sem exceção, desejam conhecer ou desejam ver o quê? Aquilo que, dependendo das condições de vida, podem ver, e se eu tiver necessidade, eu tenho de ver aquilo que supera a necessidade, se eu tiver as necessidades supridas, eu já tenho outro tipo de inquietação do olhar e, se eu tiver resolvido numa primeira ordem as inquietações do olhar, eu vou ter outras inquietações da segunda forma de olhar. É assim que o artista progrede na sua arte, que o escritor burila a sua frase, que o combatente melhora depois de 200 combates, que o filósofo pensa, se calhar, as coisas mais simples depois de ter percorrido uma data de coisas complexas e essa qualidade do olhar está continuamente a mobilizar-nos. A gente pode dizer que, no caso, há filosofia dessa perspectiva do olhar ela teria a ver, ela seria como que uma espécie de ascensão dos problemas do cotidiano, comezinhos, para as questões magnas, as maiores questões da vida, das preocupações da existência humana? A coisa foi feita assim, pelos neoplatónicos, por exemplo, uma forma de ascensão de escadas. Em Platão, muitas vezes, também é utilizado esse modelo, amar um corpo depois todos os corpos, amar uma alma depois todas as almas, depois amar as coisas belas e depois só a beleza em si. Mas, se nós pensarmos o que está, por exemplo, em causa em Aristóteles, é, eu tenho uma resolução da necessidade, a necessidade a que insta à sua própria resolução, a fome, a sede, o cansaço, o sono. Depois eu tenho uma situação em que eu procuro resolver o que é? A desocupação. Eu tenho de fazer coisas porque estou desocupado. E na desocupação que me cria o tédio, o vazio, eu tenho de encontrar atividades lúdicas que me deem prazer, não me desviem apenas da desocupação, mas me deem prazer. Mas diz Aristóteles, também, que a procura da filosofia visa a eleuteria, visa a liberdade. Não por qualquer coisa, o que eu quero saber não é por qualquer coisa, não é para resolver uma necessidade, não é para obter mais prazer, é para ser livre. E essa ânsia de liberdade, parece uma contradição, como é que eu tenho acesso à liberdade através de uma ânsia, a ânsia é uma compulsão, não me deixa nada livre. Mas o ponto é justamente esse, é essa ânsia de liberdade, põe-me o problema dos problemas, é que se calhar na necessidade, na busca do prazer, o que está em causa de uma forma de opinião, de uma forma indoxal, é o problema mais extremo e radical que eu tenho, cada um de nós tem, que é ser livre. E para ser livre eu não posso livrar-me apenas da necessidade, nem livrar-me apenas do sofrimento, nem livrar-me apenas dos maus prazeres, eu tenho de perceber como é que eu disponho, como é que eu disponho de uma possibilidade para eu ser quem sou. E portanto, essa forma de procura de eu ser livre é o que está sempre a cutucar a onça que há em mim, como vocês dizem. E nessa medida pode haver, eu posso pensar nisto como uma ascensão, mas posso pensar nisto também como uma linha do horizonte. Eu tenho sempre a linha do horizonte a fechar-me num espaço claustrofóbico e eu quero afastar de mim a linha do horizonte, eu quero afastar a abóbada celeste, eu quero ter mais espaço, eu quero ter mais tempo, eu quero ter mais possibilidade. E é o destino da filosofia achar que se obtém mais espaço, mais tempo, mais possibilidade pelo pensamento. E é pensar a possibilidade, é encontrar o possível, depois de minar todas as possibilidades pelas quais eu me distribuo, mas que são uma perda de tempo. E portanto, é o fenómeno de concentração naquela possibilidade que é para mim, naquele amor que é o meu, na minha maneira de ser, e que eu não sei, que eu posso não saber o que é, mas é a impressão digital de Deus em mim, formulando assim, ou do ser, para utilizar a linguagem dos filósofos, e é essa cadência, essa vibração do possível em mim que me dá a liberdade. E portanto, eu posso pensar numa escada, não é? Mas posso pensar também na linha do horizonte, não é? Qualquer coisa que eu quero ir buscar, que está além, etc. O professor falou da questão da liberdade, das necessidades humanas, dessas questões que se impõem à medida que a pessoa existe, e aí, tocando na questão da filosofia. Eu queria fazer uma pergunta sobre a filosofia enquanto modo de vida, enquanto modo de discurso, porque há um estudioso da filosofia francês, Pierre Radot, na obra dele, que é a filosofia antiga, ao tratar dos limites do discurso filosófico, ele afirma textualmente, a filosofia é para Aristóteles, como para Platão, a um só tempo, um modo de vida e um modo do discurso. essa unidade, digamos assim, entre vida e discurso, parece que na antiguidade era fundamental. Agora, contemporaneamente, no meio acadêmico, filosófico, obviamente, tenho as exceções, mas parece que essa integração entre a teoria e a prática não é tão considerada. Como o professor vê essa questão? Havia a formação de Hegel, alguém que se dedica à filosofia quando muito pode ser professor, mas não é necessariamente um filósofo, e o ponto prende-se precisamente com essa perspectiva da fusão entre aquilo a que nós nos dedicamos por motivos intelectuais e profissionais e por aquilo que nós somos. E, portanto, há uma enorme dificuldade em perceber que podemos dedicar-nos ao estudo da filosofia durante décadas e nunca tivemos um problema filosófico e podemos ter um problema filosófico e não o trabalhar academicamente, isto é, ou seja, há muitas pessoas com quem nós falamos vamos encontrando ao longo da vida nunca ler uma linha de filosofia nem de psicologia nem de arte nem de literatura mas estão disponíveis para pensar naquilo que lhes acontece interiormente e no exterior. E, portanto, em certa medida a filosofia mais do que uma fórmula relação linguística de um pensamento corresponde à nossa experiência de situações de limite e a nossa experiência de situações de limite enquanto humanos é um manancial pode acontecer uma só vez pode acontecer a respeito de vários aspectos mas acontece sempre a alguém a história a história num indivíduo numa pessoa com os seus amores com os amores felizes e com os amores infelizes com as suas expectativas e as suas decepções e o filósofo tem de estar disponível é isso que está em causa tem de estar disponível para a relação com esses problemas vividos no limite e, portanto, em certa medida a filosofia confunde-se com o apocalipse em certos momentos e com a escatologia porque são esses que instam à clareza são nesses momentos em que eu eu naufrago em que eu me afundo e são esses que eu posso utilizar ao meditar neles autobiograficamente para perceber para perceber o que acontece depois no estado normal ou seja, é como na psicopatologia eu posso estudar casos limites de esquizofrenia e de bipolaridade ou monopolaridade para saber o que é o normal uma forma de descensibilização os antigos achavam que a filosofia era uma espécie de homeopatia para descensibilizar portanto, pensar num limite para depois conseguir descensibilizar ou neutralizar a eficácia com que ele surge os antigos e depois Nietzsche têm esta ideia da formulação filosófica como conhece-te a ti mesmo e que vem de uma instância exterior ou seja, não sou eu que digo a mim próprio eu tenho de me conhecer a mim mesmo eu tenho de me conhecer a mim mesmo não, é a vida que me diz olha, conheço-te a ti próprio cai na real e há uma formulação de Pindar numa das autospíticas em que diz aprende a tornar-te como és e que Nietzsche depois formula torna-te em quem tu és passa a ser quem tu és e é uma forma de afunilar o problema no limite ou seja, todos os problemas filosóficos no fundo mesmo na formulação por exemplo das ideias kantianas da possibilidade da imortalidade da alma da liberdade humana e da existência de Deus em última análise importam-me a mim porque sou eu que tenho das viver estou em intenção com elas ou de Pascal Deus existe ou Deus não existe eu posso formular de um modo profano há sentido ou não há sentido e o ponto é eu posso lidar com esses problemas de uma forma ingénua de uma forma lúdica de uma forma teórica e todas elas podem ser excelentes formas de lidar com isso e a minha vida não ser tocada por elas e o ponto é justamente se toda a filosofia que não se propõe a si própria como uma disponibilidade para o impressionante para o afetante é uma filosofia que se desconhece a si própria e portanto todas as formas de discurso que dizem o inefável dizem o que eu não consigo dizer ou todas as formas de leitura das sagradas escrituras não é? São Paulo os salmos São Paulo os salmos no ano religioso também tem a ver com isso eu posso eu posso ler as sagradas escrituras ou seja aquilo que está dado para ler na missa num dia ao longo do ano religioso e não ser tocado por nada e posso não ser religioso e ler um salmo de David e ser tocado por ele o ponto é precisamente esse é os textos filosóficos são o portal virtual para o pensamento um pensador que já morreu há muito tempo mas tem futuro porque ao lê-lo abre-se uma avenida para uma possibilidade ou repete leituras que eu faço durante anos e não tinha visto bem o que me estava a ser dito e de repente passo a ver o que me estava a ser dito e portanto essa possibilidade que é dada pela dedicação ao leitura um dia pode surgir como uma possibilidade real para esse pensamento portanto eu diria como Sócrates diz no momento que antecede a sua morte nós temos de estar disponíveis para ouvir música temos de ser instrumentos da música que se constitui temos de procurar sintonizar a perceber-nos dessa cadência desse ritmo dessa melodia muitas vezes nem sequer tem volume sonoro mas é disso que se trata na filosofia em certa medida essa musicalidade essa cadência essa vibração que cria as atmosferas particulares da nossa subjetividade e nesse sentido nem sequer há linguagem a linguagem é como Dittgenstein diz é uma escada para eu atingir essa atmosfera e quando eu lá estou há som há fúria há cadências vibrações ritmos melodias mas eu já não sou humano natural animal racional nesse sentido eu passo a ser um fragmento de tempo e um fragmento de música no tempo e portanto nesse sentido as formulações filosóficas permitem ou não permitem ouvir música mas é um bom critério para ler filosofia aquelas em que eu não ouço música pode ser o barroco o Leibniz pode ser as formas contorcidas de Kant pode ser a sintaxe simples de Wittgenstein enfim essa musicalidade dos textos pode pôr-me perante os problemas que estão a ser formulados ou não mas eu diria eu diria que a relação entre o discurso e a filosofia passa fundamentalmente pela disponibilidade para escutar o que o pensamento diz e o que o pensamento diz quando fala conosco é sempre musical é sempre uma forma de musicalidade interessante eu fiz uma entrevista com o professor Peter Burke o inglês e ele falando da especialização ele disse que a especialização era uma espécie de cegueira quando ela é hiper algo e a pessoa se isola naquele campo ou como antigamente ela fica somente nessa esfera sem levar em consideração os demais os demais aspectos da verdade da própria verdade eu penso que que essa questão de não considerar a relação em teoria e prática na filosofia ela é uma perda para a filosofia todo o campo porque a concentração só uma mera abstração por vezes a gente encontra até casos de grandes filósofos que como pessoa eles não têm muito a oferecer não é? Absolutamente de acordo ou seja a hiper especialização a radicalização da abstração teórica tem consequências para a própria vida não é? porque uma pessoa pode converter-se que é que Go analisa isso não é? o professor quer ensinar e depois quer ensinar que quer ensinar e depois quer ensinar como é que pode ensinar bem e depois e passa a vida inteira com problemas absolutamente estéreis mas destruiu a vida ou seja a consequência de uma vida dedicada à teoria à abstração à cognição não é? é como diz eu tenho uma vista panorâmica e não faço zooming in se eu faço zooming in perco a vista panorâmica e o ponto é justamente decorre tempo e eu transformei-me numa abstração e depois não morri morri há muito tempo o problema de facto é justamente esse não tenho esse problema penso eu porque tem a gênese o problema mas era no princípio no princípio era a ação e o verbo não é a primeira coisa que acontece o verbo exprime uma ação mas no princípio é o que eu faço e é a meditação no que eu faço e a tentativa de eu evitar o que fiz mal e de perseguir o que eu posso fazer bem é isso que nós queremos e portanto se nisso Wittgenstein tem uma formulação de facto que eu acho que programaticamente faz todo o sentido que é o jogo de linguagem é uma forma de vida e não pode ser apenas a identificação de regras é como o exemplo que eu gosto de dar é ninguém aprende cara até por telefone ou temos de aprender a fazer ninguém aprende a nadar não é pela descrição técnica de um gesto debaixo d'água temos que ir para dentro d'água e quase afogarmos para percebermos o que temos de fazer para apoiarmos e portanto os gregos diziam saber é fazer quem não faz não sabe Aristóteles diz saber é explicar quem não consegue explicar não sabe esse critério da ação pragmático e depois da ação moral e ética ou política é o que faz sentido se não quer dizer eu acredito que haja pessoas que aguentem uma vida inteira a estudar teoricamente mas mesmo o grande matemático teórico ele procura transformar o mundo não é formação da equação transforma o seu próprio mundo eu achei interessante agora quando o professor falou sobre acho que Aristóteles ele disse saber é explicar e me veio me ocorreu agora a digamos assim o drama de Agostinho quando ele fala do tempo ele diz assim olha eu sempre eu tenho quando não me pergunto mas se me perguntarem e eu precisar explicar eu não sei eu acho que agora me ocorreu fazer esse paralelo mas professor o professor fez uma pesquisa não sei se mestrado ou doutorado sobre a redução fenomenológica em Rússio sim mestrado a descrição que Rússio faz digamos assim do dinamismo da consciência e de vivências intencionais foi uma espécie de convite a um modo de filosofar que requeria o retorno como ele falava as coisas mesmas enquanto fenômeno eu sei que é muito complexo mas eu gostaria que eu fizesse só de uma passão assim rapidamente como é que se dá o conhecimento de acordo com a fenomenologia como ocorreria nela a relação sujeito que tem a consciência e o objeto enquanto fenômeno o ponto de Rússio para começar e mesmo é mesmo uma resposta sumária e telegráfica ao que me faz o homem o homem escreveu tanto o Rússio escreveu tanto foi preciso um caminhão para levar o que ele tinha escrito em estenografia não é para para a Bélgica onde ele tem ainda os textos que estão a ser editados portanto o que quer que a gente diga de Rússio tem sempre esta cláusula cuidadosa enfim o que Rússio procura mostrar com o grito de guerra às próprias coisas tem que ver com aquilo que o Marcílio me tinha perguntado há pouco e sobre o qual tivemos a falar que é eu posso ler a teoria filosófica e não perceber que eu estou a ter perceção de coisas porque quando eu digo que tenho uma perceção de uma coisa eu não vejo perceções eu só vejo coisas eu estou a olhar para si neste quadradinho do meu do meu macbook e eu estou a falar consigo não estou a falar com o quadradinho portanto o que a Rússio procura dizer é eu para ter a consciência de uma imagem tenho de interromper e curto-circuitar a minha relação com o objeto porque o que eu tenho é a consciência de objeto ou seja eu estou a falar com o Marcílio eu não estou a falar com um quadrado do tamanho aqui destes centímetros entre os dedos e justamente da mesma forma que quando eu vejo a sua fotografia e a minha fotografia eu sei que não estou ali à minha frente eu estou aqui e eu sei que o Marcílio não é a fotografia mas quando eu penso na fotografia penso no ecrã penso na distância que eu estou do ecrã penso depois na distância relativamente de Lisboa relativamente ao Brasil enfim e o que o Rússio procura dizer é vamos às próprias coisas significa temos de perceber que nós temos acesso aos objetos não temos acesso a imagens dos objetos uma imagem é uma coisa completamente diferente uma imagem não é uma coisa a imagem de alguém morto uma fotografia de alguém morto dos nossos mortos de facto não nos restitui esses mortos mas eu vejo essa fotografia e tenho saudades deles eu estou perante eles por outro lado quando eu tenho uma perceção de um objeto eu tenho uma perceção desse mesmo objeto não tenho uma perceção da perceção do objeto esse é o primeiro ponto ou seja na lembrança na expectativa na fantasia na imaginação no simbolismo na perceção nós tendemos a estar com as coisas com os objetos em carne e osso e nós não temos nenhum acesso à memória enquanto tal à expectativa enquanto tal à perceção enquanto tal ou seja são atos por assim dizer este é o primeiro ponto ou seja Husserl pretendia fazer uma filosofia que descrevesse a maneira como eu falo com pessoas como eu estou sentado a ler a ver o pôr do sol a ver a chuva enfim sem introduzir na equação problemas que eu não posso ver eu não posso fazer a fotografia de uma perceção nem de uma imagem nem de uma imaginação nem nada o primeiro ponto quando quando depois se descobre a intencionalidade ou se redescobre a intencionalidade o que a Husserl procura dizer é que eu para ter a perceção de um objeto ou a retenção e a proteção a lembrar-se uma expectativa de objeto tem de haver tempo ou seja se não houver duração se tudo for tão rápido que eu nem sinto porque foi ou seja há certas luzes que abrem e fecham 60 vezes não é num segundo nós não acompanhamos esse fenómeno temos o fenómeno de continuidade de luminosidade e eu sei que passa o dia depois a noite caiu a noite já aqui e eu tenho a ideia de que há o dia depois a noite e eu não tenho a ideia de contínuo só dia ou só noite como se vivesse na Finlândia quer dizer a subjetividade pressupõe o tempo para se distribuir numa duração mínima em que há consciência se não houver duração mínima não há consciência nem de mim nem de nada e é isso que Husserl procura dizer não há relação de qualquer coisa dentro da minha cabeça como o tempo que salta lá para fora e atinge Marcílio computador a cidade de Lisboa o Recife e me traz para dentro da minha cabeça tudo se passa já fora de mim fora da minha cabeça fora do meu cérebro eu tenho lentes de contato por acaso não tenho postas eu vejo para lá das lentes de contato eu não vejo o ecrã eu vejo o Marcílio eu não vejo o vidro da janela eu vejo as árvores o céu a ponte e portanto eu estou sempre fora quer dizer o que se passa Husserl descreve é entre mim e as coisas entre a minha perspectiva e as coisas o que existe é essa correlação entre perspectiva e aspecto cuja relação mínima é a duração mínima do tempo a consciência do tempo é como se o tempo tivesse uma consciência que meteia a mim e as coisas ao mesmo tempo cada um problema posto por Descartes em certa medida quando ele quando ele fala da relação entre uma res cogitans e uma res extensa ou seja entre o pensamento e a extensão o mundo não é só o mundo não é já o mundo material corpórea é uma extensão como se fosse como se fosse um programa para arquitetos em que nós trabalhamos polígonos ortogonais pomos de pé cidades com um fundo preto e o desenho das arestas a branco e o que é que ele diz a realidade é a substância a substância do pensamento e a substância do mundo é o que há de comum entre o cogito e a extensão é o que há de comum embora seja estranho porque o pensamento não tem extensão não tem corpo nem tem matéria e como é que ele está relacionado com qualquer coisa que tem extensão tem corpo e tem matéria mas a substância para Descartes é o que? é aquilo ao qual nada falta para ser e qual é a definição de substância para Descartes? duração portanto entre mim e as coisas entre a nossa subjetividade e a objetividade real das coisas há um elemento comum que é a substância que é a duração ora bem não nos passa pela cabeça isto mas o que Fusser procura fazer na redução fenomenológica redução fenomenológica não quer dizer diminuição fenomenológica quer dizer recondução daquilo que está já dado a ser o mundo constituído eu já com as coisas vistas há raiz do problema e qual é a raiz do problema? é como é que se constitui duração ou seja o problema da vida é o problema da duração porque eu quero comprar mais tempo eu quero ter mais tempo de vida mas eu não consigo por mais rico que seja chegar a Deus e comprar-lhe mais um segundo mais um minuto não consigo nem como lucidez e o problema é justamente esse é ao reduzir fenomenologicamente eu percebo que há uma ligação entre a perceção e o conteúdo percecionado entre a lembrança e o conteúdo lembrado entre a expectativa e o conteúdo tido em expectativa entre o símbolo e o simbolizado entre a imagem e o imaginado a fantasia e o fantasiado o amor e o que é amado o ódio e o que é odiado um sentimento e o objeto desse sentimento ora o que é que eu sou tudo isso o que é que é o mundo todos esses objetos e portanto a redução fenológica procura ver de alguma forma que a unidade mínima de sentido é uma duração mínima de sentido mas depois o mundo é estratificado conforme a minha perspectiva não é? perceptiva sentimental afetiva prática portanto é o mundo da vida e é isso em certa medida que está em causa em uma das conferências que o professor ministrou no ciclo que é filosofia o professor tratou da questão da possibilidade da transparência a partir de Wittgenstein eu gostaria de saber o seguinte dentro dessa perspectiva porque com o Wittgenstein parece que foi a partir dele que houve a virada linguista e veio toda essa questão da análise da linguagem isso teve implicações no filosofar até pôr em xeque a própria filosofia em alguma medida como se deu essa questão do pensamento de Wittgenstein tendo em vista o problema da ambiguidade da linguagem e a implicação para a filosofia o ponto em Wittgenstein no tratado circunscrevamos-nos ao tratado é um problema posto por Ferrega e o que Ferrega procura fazer é uma redução da linguagem natural à linguagem matemática portanto à linguagem fundamentalmente lógica da aritmética e nesse sentido o que ele faz é aquilo já vimos no princípio da sua entrevista é a redução de todas as formas de discurso direto indireto e misto de todas as formas de enunciado declarativo interrogativo imperativo de todos os modos o indicativo conjuntivo condicional de todas as vozes passiva ativa reflexiva a um estilo de linguagem o enunciado declarativo na voz ativa em discurso direto no modo indicativo no presente no presente e portanto o que é que ele procurava fazer com isso uma relação entre a linguagem e a própria verdade ou seja no aparato de ferrega o que é que lhe importa importa esta redução da linguagem aos enunciados declarativos e a concatenação dos enunciados declarativos através de conjunções coordenativas e ou portanto mesmo a implicação A implica B logicamente é formalizada não A ou B e portanto é uma disjunção não é verdadeiramente uma implicação Bom o que é que Ferrega procura a crescer ainda a este este tipo de aparato é que a verdade o valor de verdade portanto se é verdadeiro ou falso é aferido pelo referente o exemplo que Ferrega dá é até determinada altura na história da astronomia achava-se que a estrela da manhã era diferente da estrela da tarde da estrela da tarde a Vênus e depois veio-se a perceber que a estrela da manhã era a mesma que a estrela da tarde que era Vênus e a formulação de Ferrega A é igual a B se A e B forem o mesmo quer dizer que a expressão linguística é independente do referente o sentido não importa o que importa é o referente mas isso permite-me um critério de verdade e depois existem os quantificadores universais universal e existencial que foi outra das introduções de Ferrega o que é que Ferrega procura analisar uma frase sintaticamente bem construída portanto há uma análise atómica S e P ele diz F de X uma quantificação existe pelo menos um X que é F ou todos os X são F e depois existe uma categorização de verdade ou de falsidade conforme o referente e este é que é o ponto qual é o meu acesso ao referente para Kant Kant escreve 800 páginas para explicar que é uma intuição e Ferrega diz que o conceito de intuição não é claro porque pode ser que a evidência vem de um sentimento e ele tem razão no sentido em que Kant também diz que a evidência é um conteúdo sintético a posteriori relativamente a um enunciado isto é eu chego a casa depois do trabalho e eu não sei se desliguei os faróis do carro ou não eu não tenho evidência eu tenho de descer as escadas ir ao lugar onde está estacionado o carro e ver se as luzes estão acesas ou não se a porta ficou fechada ou não e nessa altura o que é que eu passo a saber neste momento as luzes estão fechadas neste momento a porta está fechada coisa que eu não posso aferir eu sei o que é luzes fechadas desligadas sei o que é porta fechada mas quando eu estou em casa eu não tenho evidência ora o que frega diz para além do enunciado formado corretamente de forma sintática de modo sintático ele diz no sentido há um sentido natural uma espécie de senso comum uma virtude britânica que me permite perceber que o estado de coisas está expresso corretamente por um enunciado e que a um determinado enunciado corresponde um estado de coisas mas quando ele diz isto sem se querer comprometer com conceitos como intuição é um comprometimento brutal sem esse tipo de explicação ora o que Wittgenstein faz é pegar exatamente isso descreve o mundo sem sujeito descasca o mundo de subjetividade dentro de duas balizas tautologia e contradição todas as frases tautológicas são verdadeiras todas as frases contraditórias são falsas e o que importa à Wittgenstein é o que se processa dentro desses limites da linguagem entre a tautologia e a própria contradição e como é que ele acede à própria realidade não é também por uma intuição como Kant em certa medida é o espaço lógico é aferido através de um cálculo proposicional e isso pressupõe qualquer coisa também complexo porque é a relação entre a linguagem e o mundo ou seja o que é que eu pressuponho pressuponho que a linguagem diz o mundo e também que o mundo tem uma sintaxe própria dizível para a própria linguagem tem uma semântica própria dizível para a própria linguagem mas não ponho o problema não ponho o problema de saber como é que está uma ligação sintética em que eu tenho evidência clareza e distinção entre um enunciado e um estado de coisas ora dito isto o problema filosófico os problemas filosóficos Deus imortalidade da alma liberdade humana por exemplo o problema da síntese como são possíveis juízos sintéticos a priori o problema do juízo estético só para me concentrar em alguns problemas de canto podem não fazer sentido porque não têm referente então todos os problemas da filosofia são maus problemas foram mal entendidos precisamente porque não têm referente os problemas corretos são os da formulação sintática correta na frase e na concatenação das frases entre si e portanto as regras de derivação lógica são aplicadas formalmente a uma linguagem que foi formalizada portanto é uma metalinguagem que permite absorver da língua comum as estruturas formais portanto agora o ponto é justamente este é o problema de saber se os espíritos ficam acalmos tranquilos com uma redução desta porque o critério é um critério que procura anular completamente problemas que são postos como problemas de sentido e não ou como problemas que se tem ou não tem referente e não como problemas de sentido portanto nessa medida o esforço pela clareza da transparência da inunciação são problemas que em certa medida tendem a uma formulação também ela filosófica linguística e analítica neutralizando todo um conjunto de problemas que não podem ser vistos porque estão fora do limite da própria linguagem porque postulam referentes que em certa medida são problemáticos na sua própria constituição professor excelente suas suas respostas foram extremamente esclarecedoras nós estamos chegando ao final eu gostaria de agradecer imensamente a sua generosidade em atendendo o convite para a entrevista e tirando do seu tempo que eu sei que tem uma agenda refleta mas muito obrigado muito obrigado mesmo Obrigado Marcelo foi um prazer estar consigo e com os nossos espectadores e ouvintes transatlânticos um grande abraço transatlântico aqui de Lisboa Obrigado um grande abraço Obrigado Obrigado